Vira de frente pra ele Fugiu do meu controle Segura na mão dele, segura, vira de frente pra ele, segura na mão dele Fala pra ele, eu sei que tu é profeta Eu sei que tu é profeta Deus nunca vai te sentar numa mesa Que ele não quer te ensinar o protocolo da mesa Eu tinha tudo planejado No requimento com a na 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 É praça e espera Come nesta mesa Assumo o controle, tá tudo nas minhas mãos Repita em água nova Em pão novo Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Descansa o teu coração Ele tá me dizendo Quando ele coloca alguém numa mesa Porque ele quer que você desfrute dela Tua boca fechada Porque se tem comida na mesa Vai profundo agora Deus resgata valores Deus resgata valores Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mais um controle As mãos de Deus Olha o que ele diz aí Assumo o controle Ele tá tudo nas minhas mãos Estou na frente Estou na frente de toda situação Faço tudo tão perfeito Mas eu faço do meu jeito Foi aí que eu entendi Que ele vai agir Levante suas mãos E tá nas mãos de Deus Ele sabe fazer melhor que eu O jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu E tá nas mãos de Deus Ele Oh meu Deus Se tiver alguém pra entregar pra ele Entrega pra ele Tudo Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Tá nas mãos de Deus Deus Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe O que é melhor Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Diga isso Deixa tudo com Deus Entrega tudo pra Deus Ele sabe Como ele conhece Entrega o controle Deixa tudo nas mãos dele Nas mãos dele halo Quintanão Todo capped Deixa tudo nos Vamos nós Vamos nós Quintanão